Abaixo da média, composição de Roberto Reis, gravando Eugênio Sem estatura pra entrar na guerra A armadura nele não se ouvia Menino fraco e inexperiente Mas mesmo assim o eterno o escolhia Lá fora do outro lado da planície Um soberbo desafiador Zombando da nação de Israel A sua zombaria incomodou Guerreiro armado e bem preparado Pronto estava pra exterminar Ele era inteiro uma nação Acima da média não tinha conversa Ele conheceu os golpes da soberba e da exaltação Abaixo da média Era um menino com a fome e uma pedra na palma da mão Acima da média Era uma vez o gigante com a espada E com a cara no chão Abaixo da média eu sou Porque a glória é dele Não tenho, não posso, não sou Porque tudo ele é Quem se achou acima da média Conheceu a lona Conheceu a lona Conheceu a lona Porque diante dele o soberbo Não fica de pé Abaixo da média eu sou Porque a glória é dele Não tenho, não posso, não sou Porque tudo ele é Quem se achou acima da média Já conheceu a lona Já conheceu a lona Porque diante dele o soberbo Não fica de pé Abaixo da média Era um menino com a fome e uma pedra na palma da mão Abaixo da média Era um menino com a fome e uma pedra na palma da mão Brangado Já conheceu a lona